Boa noite, gente. Boa noite, meu povo. Boa noite. Vamos falar aqui, irmão, agora de... Vamos falar de vocês aqui agora de... Nós vamos falar de esporte. Um pouco de esporte, agora dos famosos. Irmãos, agora os famosos, irmãos, eles... Também vamos falar dos famosos, vamos falar de religiões, também. Vamos ler a palavra de Deus também. Vamos orar também para os profetas, pela Vitória Fernandes. Vamos orar por ela também. Para Deus abençoar a vida dela, irmãos. Para Deus dar sabedoria e entendimento para ela. Para ela também. Vamos orar também. Vou ler o versículo da Bíblia aqui. Irmão, pelos profetas, pelo Brasil, pelo nosso presidente. Jair, Messias e Bolsonaro. Vamos orar por todos eles, irmãos. Vamos buscar, pegar com Deus. Que o trem está feio, irmão. Que esse coronavírus vai durar até lá para o março, abril do ano que vem. Só Deus sabe que dia que vai acabar. Isso aí. Vamos orar, vamos pegar com Deus. Não é tempo mais de ficar em cima do muro mais. Não é tempo mais de ficar brincando mais. Não é tempo mais, irmãos. De ficar... De ficar lado de esquerdo, lado direito. Não é tempo mais de ficar falando mal do irmão, falando mal da irmã. Não é tempo mais de ficar xingando, falando besteira. Vamos pegar com Deus, irmãos. Vamos falar. Vamos orar. Vamos buscar o Senhor. Irmãos. Eu vou ler um versículo da Bíblia aqui, os irmãos, agora. Vamos ler um versículo da Bíblia aqui, irmão, agora. Eu vou ler para vocês lá, irmãos. Agora em... Em primeira... Em Salmo. Salmo 23, do versículo 1 até o versículo 6. Vamos lá olhar, irmãos. Salmo. Salmo. Salmo 23, do 1, aí eu vou ler até o 5, irmãos. Aí fala assim, aplaude Deus, fala assim, ó. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Versículo 2, irmãos. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me massamente às águas tranquilas. Versículo 3. Esfrigeram a minha alma. E guia-me pelas verendas da justiça e por amor do seu nome. Versículo 4, irmãos. E ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. E tua vara é o teu cajado. Me consola. Versículo 5, irmãos. Agora, preparas uma mesa perante mim e na presença dos meus inimigos. Uges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Amém, irmão. Aqui na palavra de Deus, estou lendo Salmo Davi, irmão. Salmo. E Davi fala assim, versículo 1 até o 5. Fala que a gente quer pegar mais com Deus. Fala também sobre o Senhor. Faltará não falar mal dos outros. A gente pegar mais com o Senhor, irmão. Orar para a Vitória Fernandes também. Eu sei que eu fiquei falando coisas dela aqui. Eu sei que a gente não pode falar nada dos nossos irmãos. A gente quer orar, buscar a Deus. Pegar firme, irmão. Orar mesmo pelos nossos pastores, pelas nossas missionárias, pelos irmãos. Pegar mais com Deus, irmão. Eu sei que tem muitos aí que falam mal, criticam. Muitos que ficam falando bobagem. Mas não. Mas Deus é justo, irmão. Vamos orar. Vamos buscar o Senhor. Há tempo. Porque Jesus está voltando, irmão. Ele pode ver que vai vir segunda onda de cornavias. Só Deus sabe que dia que vai vir o ano. Só Deus tem misericórdia em nós, irmão. Beleza? Fica aí um versículo, vocês, na Bíblia. Tá bom, irmãos? Aí deixa o seu like lá. Deixa o seu like. Falou? Beleza. Tchau.